Eu fui dançar um porra na cara do cenário Nunca vi um porra tão bom nessa promazinha a cabo De um mundo aqui no pé, eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não Eu acabei de dançar um porra na cara do cenário Vixe, como eu tô feliz, olha essa porra eu tô falado Nunca mais eu vou viver um porra tão lado Nunca mais eu tô feliz, como eu tô feliz Olha essa porra eu tô falado Só for water la 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 Meixe, como acres darling Olha, é så for Popeux прав Não mais eu tô perdendo Porró Ia manla Me knish, como eu tô feliz Olha, é så for Popeux de bar Aquilo a кар forró E a forróات meнga a 문제가 É, é, é... É, se espero que você faça a chefe Eu fui dançar no forro, mas não quero dar nada Eu vi um arroz tão bom, nessa noite quase me acarmo Se eu não caminhar, eu só vou ver Eu sou a terra, eu vou todo ver o forro de calma Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô mal Nunca mais eu vou perder o forro da lagozena Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô mal Nunca mais eu vou perder o forro da lagozena Não era a cor, era a suquinha, era aquele coelhão Me escala, não é chava, não é chava, não é chava Eu vou todo ver o chão, deixa a mão descansar Eu só vou dar o forro de calma Eu vou continuar, eu vou todo ver o forro da lagozena Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô falo Nunca mais eu vou perder o forro da lagozena Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô falo Aqui é que é forro, é forro da lagozena Arrói! 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 Arrói!